Bondade, de Melissa Mecenas Ocheira Caminhava até o trabalho, vi um mendigo na rua, deficiente, sujo, magro e com cara de fome. Mendigos, eles parecem sempre fazer isso, testar a nossa bondade ou ao menos deixar em dúvida. Passei reto, pensando em voltar, mas continuei. Todos continuaram e eu também me senti no direito de ignorá-lo. Mais tarde no serviço, todos se juntaram para desincentivar e falar mal de um funcionário que estava iniciando. Eu vendo a unanimidade, senti-me logo atraída a fazer o mesmo. No final do expediente, fiquei para um bota-fora. Já era tarde quando fui para casa. Estava indo a pé quando encontrei um grupo de jovens. Não imaginava o que iria me acontecer. Até me identifiquei em um desses jovens. Meu dia havia sido ótimo e eu estava um tanto alegre. Mas então, um me apontou uma faca. Engraçado, como de repente tudo pode mudar. Entreguei-lhe o relógio e todo o meu dinheiro. Mas um outro me olhava com raiva. Deu-me um tapa e um soco. Caí ao chão. Olhei para um outro rapaz do grupo que permanecia neutro. Implorei-lhe com o olhar. Ele me olhou com dó e quase falou. Olhou para os demais que retornaram a me chutarem e, entre fazer ou não, aderiu à violência. Chutaram-me e não pararam até eu desmaiar. Acordei dolorido e sem dinheiro, bem longe de casa. Eu mal conseguia falar. Parecia que estava em choque. Acordava de um pesadelo com dor e hematomas. As pessoas passavam reto e me olhavam feio. Alguns me xingaram de bêbado sujo. Outros não precisavam nem falar para que eu visse seus pensamentos. Tive vontade de chorar. Mas segurei. O homem da minha idade passou. Quase parou e seguiu. Quando eu tentava me levantar, vi que ele se agachava, me deixando algumas moedas. Olhei para ele e contei o que havia me acontecido. Ele me ajudou. Levou-me para um hospital e hoje somos grandes amigos. Casei-me com a sua irmã. Tenho filhos e netos. E nunca fui um homem bom. Mas encontrei um homem bom no meu caminho. Eu não merecia, mas recebi a bondade. A bondade não é para quem merece. Vem de quem a merece.